Tá bom? Greve no Porto de Santos desta vez. Os conferentes de carga cruzaram os braços por tempo indeterminado. Os trabalhadores portuários reclamam desde o dia 1º. Quatro terminais pararam de convocar seus serviços e não deram explicações para essa mudança. A reportagem é da Carolina Ianelli. Balança! O Wagner trabalha há 24 anos como conferente de cargas. É economista. Aliás, todos os colegas de profissão têm ensino superior completo e exercem uma das funções mais antigas no Porto. O conferente é aquele que confere a carga, que confere quem é o exportador, quem é o importador, se está liberado o despacho, se a carga pode ser embarcada, se pode ser descarregada. O conferente é o primeiro que tem contato com a carga na importação e o último que tem contato com a carga na exportação. Desde o começo de março, quatro terminais de Granel deixaram de solicitar o serviço desses trabalhadores. Nós realizamos essa função há quase 100 anos e é uma função muito importante. Na lei 12.815 diz que nós somos uma categoria diferenciada e que o operador portuário tem que requisitar ou como avulso ou como empregado com vínculo empregatício. E unilateralmente eles decidiram não requisitar mais os conferentes, não quiseram negociar. Então a gente está nessa situação complicada, porque legalmente eles precisam requisitar o conferente. Alguém está fazendo o nosso trabalho. Segundo o presidente do sindicato, na última segunda-feira, todos os vereadores de Santos assinaram uma moção de repúdio à postura das empresas. Ela representa uma redução de cerca de 20% do trabalho da categoria, que pretende tentar diálogo em cada um dos terminais. Nós vamos às empresas manifestar o nosso descontentamento, a porta das empresas, mas normal, sem agressividade, como eu sempre falo, porque não é nossa característica, né? A gente vai lá só para demonstrar o nosso descontentamento e pedir aquilo que é nosso de direito, o nosso mercado de trabalho. A greve é por tempo indeterminado e não deve atingir os trabalhos no porto, já que a paralisação é destinada apenas a esses terminais. Os conferentes pedem mais valorização da atividade deles. O que não causa estranheza é que nós sempre tivemos essas empresas e todas as outras do porto como parceiros. E a estranheza é que em nenhum momento nenhuma dessas empresas se justificou o porquê do motivo da não mais requisição do conferente. Então nem esse acesso a esse tipo de diálogo nós tivemos, mas nós estamos abertos à conversa, isso é nossa característica. Sempre conversar para chegar no entendimento melhor. Pois é, e o trabalho deles é muito importante, é fundamental para o Porto de Santos, essas quatro empresas que não requisitaram mais esses trabalhos e não se explicar. Nossa produção entrou em contato com os terminais envolvidos. Dois afirmam que cumprem todos os requisitos legais e trabalhistas para a contratação dos colaboradores. E o outro diz que não vai comentar o assunto.